E aí, fitéis, como vai? Tudo bem? Eu vou bem, obrigado, espero que com vocês também Mentira, porra, minha irmã, tô feliz, não, tô chateada Porque hoje nós vamos falar sobre o meu aniversário Olha pra você ver como que eu sou sofrido Eu sou uma pessoa sofrida, eu nasci sofrido Eu já nasci me fudendo A minha mãe, eu não sei o que ela resolveu fazer Ela resolveu fazer os gaf-gaf de uma forma que eu fosse nascer no Réveillon Eu fico imaginando, na noite de Réveillon Você que tá aí comigo, neste momento, me assistindo, para pra pensar Você está numa noite de Réveillon Tem uma mulher embuchada, que no caso é minha mãe Aí tá todo mundo bebendo, se divertindo, feliz ali, alegre, né? Todo mundo chapando Tá lá tomando seus goró E do nada, um aperte de uma mulher começa a gritar Falando que a bolsa dela estourou E que ela precisa de correr pro hospital Nasci num momento péssimo, né? Que você vê aí que a pessoa nasceu pra sofrer, né? E aí já atrapalha o Réveillon do povo Porque aí para o Réveillon, né? Pra pegar o carro, pra levar a mulher pro médico Aí chega no médico Pensa pra você ver, gente, eu chegando no médico lá O médico tava de plantão no Réveillon Ele tava passando a noite no Réveillon Imagina o humor desse médico As enfermeiras, a recepcionista Imagina o ódio que esse povo devia estar de trabalhar no Réveillon E a enfermeira tava puta, né? Então ela foi e fez o quê? Quebrou a minha clavícula, gente Primeiro de janeiro Às duas e cinquenta e cinco da manhã Quebra a clavícula A médica quebrou a minha clavícula A enfermeira A égua A clotilde A vaca Qualquer coisa que vocês imaginarem Ela quebrou a minha clavícula Ok, ok Isso é o que me contaram Então para por aí Eu falo, é, né? Com você, você imagina o quê? Você imagina uma pessoa Que carregou muito peso Que sofreu uma queda, um tombo Aí gerou Você pode pesquisar a hernia Você vai ver o que é uma hernia Geralmente a gente carrega muito peso Desprovido de trabalho, né? A criança nasceu com a hernia E eu nasci com a hernia Eu não sei como Eu não sei como Minha mãe devia estar com tanta preguiça de mim Que ela falou assim Meu filho, você vai nascer E você já é um peso na minha vida E aí injetaram uma hernia em mim Porque eu sou um peso na vida das pessoas Devo ser um peso na vida das pessoas? Deve ser um peso na vida da minha mãe E é isso que eu imagino Eu mesmo fiz o peso que fez minha hernia Aí a criança foi o quê? Foi operar A criança sofreu no nascimento Chega o Natal Ah, eu queria agradecer a minha avó Todo mundo que me dá presente Mas gente, eu vou falar com vocês É chateante A pessoa vira pra você e fala assim Que olha É um presente só Tá? De Natal e aniversário Né? Porque a gente já tá em crise A gente Né? Porque já tá pertinho Aí eu tô te dando esse presente Vale por dois, tá? Vale dois por um Você não quer me dar presente Seu vagabundo Porque você tá aproveitando as datas Eu fui mal ouvido De ter nascido dia primeiro Isso É porque lembra no Natal Mas pergunta se dia primeiro Eles lembram que é meu aniversário Por que que eu gosto De que não lembrem do meu aniversário É simples, gente Já virou o ano Alguém Algum filho da p*** Lembra Que é meu aniversário Então ele resolve Parar uma festa Que não é minha Não é do meu aniversário É o Réveillon Então ele resolve Atrapalhar o Réveillon De todo mundo Pra o quê? Pra poder falar Gente É o aniversário do Léo Vamos parar a porcaria Da nossa festa Pra cantar a porcaria Do aniversário do Léo Que resolveu sair do bucho Da mãe dele No dia primeiro de janeiro Vamos cantar Parabéns pra essa festa Aí para a festa Achando que tá me deixando feliz Não gosto que atrapalhe o Réveillon Eu queria continuar no Réveillon Tu fui pro Réveillon Eu não fui pra festa do Léo É Ai meu Deus pai Tirando os poucos aniversários Que eu tive Quando eu era criança Pai e mamãe fizeram Vovó fizeram Eu não tenho mais É muita merda Fazer aniversário dia primeiro Gente Olha Você fala que vai comemorar Todo mundo zoa da sua cara Não Porque dia primeiro A gente vai tá viajando Dia primeiro é Réveillon Ninguém tá aqui Como é que você vai fazer aniversário Não Eu não vou Porque eu tô sem dinheiro Tô cheio de conta pra pagar É início do ano Passou Natal Eu fico pensando Eu fico pensando que em fase aniversário Devia ter um bloqueio Pra pessoa não nascer em feriado em dia comemorativo Eu acho Eu acho Eu acho que devia ser muito bom isso Inclusive perto do Natal Entendeu? Por exemplo Eu tenho uma prima minha que nasceu dia 31 de outubro Não precisa de ficar falando que a menina nasceu no dia certo dela Mas a gente fala Porque ela nasceu dia 31 de outubro É o que? É uma bruxinha Nasceu no dia do índio Nem por isso você fala Nem por isso Entendeu? Aí eu fico pensando que ele nasce dia 12 de outubro Coitada da criança, né? Primeiro que ela começa sendo iludida Porque o pai fala Nossa filha Aqui é o seu presente Não sei o que Aí ó E aí não conta pra ela que é dia das crianças Então ela acha que ela tá ganhando um presente ali do aniversário dela Fica mais velha Aí ela descobre que era um presente só pros dois Ela tinha que ganhar dois presentes Dia das crianças E o dia do aniversário Eu cobrava com juros e correção monetária É, ué Tinha que cobrar com juros e correção monetária Eu acho, sinceramente Um absurdo uma coisa dessa Não, palhaçada A gente fica chateado Eu se eu pudesse Eu trocava minha data de aniversário Voltava no tempo Fazia igual da Flash Voltava lá E trocava Aí eu fico parando pra pensar essas coisas Sabe, gente? Chateante Complicado É isso, gente Obrigado Se você gostou do vídeo Você faz aniversário em alguma data constrangedora Que sua mãe não devia ter te parido Conta pra mim aqui nos comentários E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Que vai ajudar demais Não se esqueça de quando você se inscrever também Clicar no sininho Pra você receber notificações de quando eu mandar mais vídeos A gente curte, compartilhar, comentar Esse vídeo Que é muito importante Um beijo pra vocês E até a próxima E até a próxima